Fala Top Botters, tudo bem por aí pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, em grandíssimo estilo, BMW X1 S-Drive 2024, na cor Cape York Green, que é um verde bem disfarçado. Então assim, carro maravilhoso, o interior desse carro tem uma configuração sensacional. Meu primeiro contato com a nova X1. Esse carro é um híbrido leve. Por quê? Porque o motor elétrico produz apenas 19 cavalos. Só que esse híbrido aqui, ele funciona, esse motor elétrico, ele funciona apenas aqui para um auxílio no câmbio e também auxílio nas trocas de marchas e no sistema Start-Stop. Ele não chega a desligar o motor a combustão e usar o motor elétrico. Certo? Então esse é um híbrido leve da marca. Bom, carro muito bem acertado, muito bem configurado. A dirigibilidade desse carro Top Motors é incrível, sensacional. E o nível de segurança nem se fala. O preço desse carro hoje, na casa, é de R$ 359 mil. Tem as versões de entrada, motor 1.5 e por aí vai, mas esse é um X1 S-Drive 20i M Sport. Tem um pacote M. Ou seja, é um carro um pouquinho mais apimentado e melhor configurado, vamos dizer assim. Olha a chave. Já já eu mostro para vocês. Belíssima chave. Carro hoje na Fakanali Motors, esse carro já é um carro vendido, porém, estão chegando aí duas outras unidades. Tá bom? Então na descrição o contato da loja. Nós vamos abordar 100% os itens de série desse carro. Espaço interno, motorização, suspensão, porta-malas. Tudo que tem direito. Nível de segurança, custo de manutenção, apesar que não está tabelado as revisões. Mas seguro, eu falarei para vocês também pelo nosso patrocinador aqui, Acha Seguros. Tá bom? A frente é sensacional. Mas se você já gostou da ideia, quer mais carros assim como esse no canal, se inscreva, ative o sininho e me siga lá no Instagram. Arroba top.motor.br Porque lá eu antecipo tudo para vocês. Vamos cair de cabeça nesse carro porque promete, o carro é lindíssimo. Vem comigo. Muito bem, Top Motors. Vamos fazer um 360 na parte externa desse BMW X1 S-Drive 20i 2024. Uma cor, eu já falei no início, né? Cape York Green. Uma cor bem diferente. Ela muda aí, uma cor camaleão, né? Mediante a iluminação ela vai alterando. Olha essa assinatura traseira, pessoal. Olha isso, ó. Bonita, né? Nova identidade da marca. Se vocês precisarem de mais alguma informação, pode me chamar, tá bom? Que aí eu vou passando para vocês aqui mais detalhes. E me segue lá no Insta porque lá também é mais fácil de eu responder. E tem muita curiosidade sobre o carro em si. Vamos começar pela frente? Bora lá. Bom, de cara nós já temos assinatura de faróis sem full LED. Olha essa assinatura, pessoal. Então, realmente ajuste automático, acendimento automático, os piscas, DRL e faróis, tudo integrados aqui. Olha lá, BMW LED. O capô, ele é bem extenso, bem comprido. Então, nas laterais tem aquele detalhe ali, ó. Côncavo dando reforço estrutural e aerodinâmico. Ok? Bom, a grade principal, ela toda é em black piano, ó. Na descrição eu vou deixar as configurações também para vocês. BMW, logo, câmera frontal, sensores também na parte frontal e grade auxiliar em black piano. Nas laterais, como se fosse aqui, ó, lugares de instalação de faróis de neblina, mas ele tem entrada funcional lateral. Aqui aí, no formato mais aerodinâmico. Então, a frente bem agressiva, desliguei os faróis só para realmente deixar um pouco mais claro aqui para vocês e transparente. Nas laterais, os paralamas da parte frontal, nós temos o badge M Sport e subindo aí sim os retrovisores na cor da carroceria. Porém, ó, base aqui, ó, e parte inferior em black piano, repetidores de setas. Temos aqui, ó, também câmera lateral, então nos dois tem presente. E toda a moldura de porta, tudo em black piano. Olha só que capricho, de ponta a ponta. E aí, com a película, também realmente realça bastante o carro um pouco mais premium, né? Já é premium, aí realça mais ainda. Bom, maçanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria, formato aerodinâmico total, pessoal. Tá vendo? Ela é lisa, ela não sai para fora da carroceria. E como a chave é presencial, olha que coisa linda, nós temos aqui sensores para bloqueio e desbloqueio. Já o rap de teto, olha só, em black. Depois nós vamos dar uma olhadinha nesse belo teto lá pela parte interna. Antena de teto bem discreta, olha só o tamanzinho, tipo ali, barbatana de tubarão. Ela fica bem na traseira. Nós temos o overview geral do carro em si. Rodas diamantadas de 20 polegadas e pneu na medida 2, 4, 5, 40, aro 20. Olha só, BMW Individual. Cinco parafusos de fixação, calota BMW bem centralizada, freia disco ventilado, suspensão independente. E vem com pneus aqui, continenta. Ok? Então, essa é a configuração frontal. Olha a moldura do paralama. A mesma cor da carroceria, né? E aí lá no lipezinho lateral, o acabamento é em black. As rodas traseiras, mesma medida das dianteiras. Um detalhe muito bacana é que o freia disco também é ventilado. E aí, na caixa de rodas traseira aqui, nós temos um silenciador, vamos dizer assim, uma manta acústica. Perfeito? E a suspensão traseira é independente também. Ou seja, quatro rodas com suspensões aqui, independente. Agora, nós vamos ali para o bocal de abastecimento, pessoal, que fica do lado direito, com capacidade para 45 litros. Olha aqui. Então, ele tem abertura elétrica. E apenas gasolina. Uma das minhas partes favoritas nesse carro está aqui, ó. A traseira. Essa traseira nova ficou muito bonita. Começando pelo spoiler. Então, ele vem aqui no formato benodinâmico, ó, seguindo a linha do teto. Então, ele é bem caído, tá vendo? A parte superior na cor da carroceria e a parte lateral e abaixo do spoiler em black piano. Tem o brake light também, limpador, lavador e desembaçador. E olha as lanternas, pessoal. Acender aqui, ó. Assinatura em LED também. Olha o acabamento. Vai de bastante a lateral e porta-malas, ok? Tem luz de ré em ambos os lados. Vou pegar ângulo geral para vocês. No centro da tampa, o logo do MW. Duas luzes de placa, câmera de ré, abertura elétrica. Você tem aqui posicionamento da placa, X1, S-Drive 20i. Sensores de estacionamento traseiro. A parte inferior em black. Ó, refletores em ambos os lados. E um difusor, que aí ele praticamente simula como se fosse duas saídas de escapamento, tá vendo? Nas laterais. Bacana. E o difusor realmente centralizado. Então, aqui nós vamos finalizando a traseira do novo X1 24. Pessoal, o porta-malas tem 476 litros. E olha só. Você faz a possibilidade da abertura aqui, ó. Chutinho na parte inferior. Olha só. Abriu. Que hora que demora um pouquinho. Então, quase 500 litros, né? Então, nós temos uma boa capacidade. Muito bem acabado. Bem forradinho. Tem iluminação lá do lado direito. Olha só. Tomada 12 volts também. Nicho aqui. Banco traseiro. Ele é em três níveis, né? Porém, o centro é aquele descansa-braço e acessa aqui ao porta-malas em si. Top tenner, nicho do lado esquerdo também. Tá dando um pouco de reflexo. E olha só. Step, pessoal. Step é finil, mas tem, né? Toda parte de ferramentaria presente ali. Então, ó. Tampão incluso. Dois braços bem robustos aqui. O triângulo fica na tampa. Proteção também. E aqui você faz o bloqueio. Depois que você fazer o fechamento, ó. Se eu pressionar aqui, olha só. Ele vai fechar e fazer o bloqueio ao mesmo tempo. Bacana, viu? Acendeu os piscas. Carro fechado. Vamos falar um pouquinho de motor? Eu acho que é muito importante, né? Aqui nós temos um 2.0, 4 cilindros, turbo, gasolina. Só gasolina esse carro, ok? A BMW, pessoal, ela teve mais ou menos aí um projeto de uns dois anos para poder. Realmente sofreu muito para conseguir passar a 320i para flex. Esse ainda apenas gasolina, tá? Já teve uma dificuldade aí para praticamente acertar no etanol também. Já falamos injeção direta, duplo comando de válvulas, variação de admissão e escape e acionamento por corrente. 204 cavalos, isso só no motor a combustão, salvo erro vai para 218 na combinação dos dois motores, ok? Mas é quase irrelevante, viu, pessoal? E 32,6 quilos de torque, isso a 1.500 RPM. Aí o motor elétrico, ele vai ter aí uma potência de 19 cavalos e 5,6 quilos de torque, ok? E a capacidade da bateria de 0,96 kWh. Então, como eu falei, o motor elétrico é mais para ajudar aí no sistema start-stop. Antes que o carro vai parando ali, na hora que o carro já vai parando, ele já vai preparando o start-stop, ok? Então, já fiz, recente eu fiz um teste. Antes de parar, no par e no farol, o carro já desligou, já estava no start, por questão desse sistema de tecnologia um pouquinho mais avançada, né? Do híbrido em si, porque é um híbrido leve esse. Peso potência, 8,3 quilos para cada cavalo de potência. Tem um 0 a 100 na casa de 7,3 segundos e 236 km por hora de velocidade máxima. Galera, agora a questão de consumo, vou até virar aqui. Seguinte, consumo desse carro, ele é um pouco relativo, tá? Mas andando de forma normal na cidade, em torno de uns 10,5 com gasolina. Já na rodovia, ele sobe para uns 13, perfeito? Isso, motor a combustão. Depende muito do seu pezinho aí, região, o terreno que você está usando e também da carga que você está levando. Carga quando eu falo bagagem e passageiros também, ok? Mas, ó, os carros já vêm com manta acústica no capô e ali, ó, abertura por braços pantográficos. Tem tanta parte mecânica quanto essa mola em si. Então, assim, toda a configuração de motor bem montada e, assim, um motor bem eficiente, pessoal. Leva o carro aí praticamente ao nível que você deseja. E tão bonito quanto o carro é a chave. Essa chave é linda, pessoal. Olha só a configuração em black, cinza. Legal, né? Então, nós temos o bloqueio na parte frontal. Olha só. Os faróis acendem. Nas laterais, temos aqui desbloqueio. Temos também abertura do porta-malas, que é elétrico. E temos esse último botão. Se você pressionar e segurar uns dois segundos, os faróis irão acender. Ok? E ela é de aproximação. Então, você aproxima do carro, faz o bloqueio, afasta, trava. E a chave é lindíssima, né? Isso aqui dá um orgulho de mostrar e colocar em cima da mesa. O que vocês acham? Agora, nós vamos para um luxo total, né? Vamos para o interior, pessoal? Venham comigo. Porta traseira já tem um acabamento excelente. Olha só que acabamento bonito. Trava infantil também, dos dois lados. Olha, tudo marronzinho, macio ao toque. Essa parte aqui, ó. Ela não é macio ao toque, mas é um acabamento muito bom. Som assinado, Harman Kardon. Olha as configurações de maçaneta. Tudo metal, vidro elétrico, maçaneta. Tudo acabamento realmente de privilégio. Agora, entrando, literalmente, os bancos nessa configuração de couro marrom. Tem duas opções, tá? De bancos. Acho que um preto e o marrom também. Isofix na base, cinto de três pontos para todos, apoio de cabeça para todos. Certo? E aí? O que vocês acharam dessa configuração bonita? Olha só, travinha aqui, ó. Eu vou puxar. Uma mão só é difícil. E aí você puxa o banco lá. Então puxa essa trava, pronto, o banco veio. E aí, aqui nós temos um capô de braço, dois porta-copos. E aí você também faz acesso ao porta-malas integral aqui, né? Uma mão só não dá, pessoal. Não dá. Olha só, saída de ar lá na parte inferior dos dois lados. Tem iluminação também. Que bacana. E agora eu vou entrar e vocês vêm junto comigo. O banco do motorista ajustado para eu dirigir. Está até bem confortável aqui. E lá do direito ajustado para eu andar. E olha esse acabamento aqui dos bancos, meus amigos. Realmente um couro. Aqui sim, tá? Aqui sim é de qualidade. Redinha, acabamento em plástico. Lá do direito a mesma configuração. Saída de ar-condicionado. Duas entradas USB. Porta-objetos ali. Olha só o acabamento superior. Coluna A, B e C. Tudo em preto fosco. Airbags até na coluna C. Alça de mão para todos. Iluminação em cabineira também individual. Até para o motorista tem. Teto solar na parte frontal. Olha só esse panorâmico aqui traseiro. Muito bacana. E o cinto do meio sai ali, ó. Vendo, ó. Lá na parte traseira em si. E o conforto aqui é excelente, Top Motors. Hoje eu estou sem encameiramento. Estou sofrendo um pouquinho também. Olha só. Um i75 com seis dedos de espaço da minha cabeça até o teto. Então qualquer praticamente estatura aqui vai muito bem. Vamos dar uma olhadinha na parte interna que tem muita tecnologia? Vem comigo. Porta dianteira. Mesmo acabamento da traseira. Então nós temos aqui também mais uma opção de abrir o porta-malas. Porta-copos e garrafas, objetos. Tudo macio ao toque. Parte superior também. Esse acabamento, ó. Retroiluminado aqui. Muito bem acabado. Bloqueio dos vidros. Ajuste de todos os quatro vidros, né? E ajuste dos retrovisores com rebatimento. Som macinado. Já falamos sobre isso. Desbloqueio e bloqueio das portas. Macioneta metalizada. E memórias para os bancos. O banco do motorista aqui em si. Esse banco, ele tem regulagem elétrica. O do passageiro também. Tem extensor aqui, ó. Do banco em si. E tem até massageador de bancos. E olha essa configuração, meus amigos. Semiconcha. É realmente muito legal. Volante tem ajuste de altura e profundidade. Pedais de configuração Sport. Tem até lateral. Ali, ó. Tudo na cor marrom interna. Iluminação. Apoio de pé. Abertura do capô. Tem que puxar duas vezes, tá? Já faz o desbloqueio. E aqui superior, ajuste dos faróis, né? Lanterna. Acendimento automático. E faróis de neblina em si. Mas vamos entender um pouquinho de cluster, console, volante e mídia. Agora, a bordo, pessoal, do X1, nós temos aqui já uma bela configuração. Começando pelo volante. A BMW realmente sabe fazer volante, né? Nem só volante. Ela sabe fazer o carro por completo. Enfim, direção elétrica. Olha o acabamento desse volante. Lindíssimo. Até a base aqui, ó. Tudo vazadinho. M Sport volante, né? Comandos de rádio, lado direito. Aqui também tem alguns comandos de piloto automático, limitador. As borboletas atrás do volante, ó. Tá vendo? Mais e menos. O boostzinho aqui, quando você reduz, ele dá uma potência a mais. Então, o câmbio, ele é um câmbio automatizado de sete marchas banhada a óleo. E aí você também tem a possibilidade de trocar aqui nos pedos, ok? Bom, atrás, lado direito, tem os comandos de limpadores, né? Parte frontal e traseira. Tem ali sensor de chuva. E lado esquerdo, setas, farol alto e baixo. O ligar e desligar farol está ali do lado esquerdo. Olha só o acabamento retroiluminado. Que bonito que é. Saída de ar, moldura em cinza. Parte superior, tudo macio ao toque. Olha que delícia isso aqui. Aqui temos o head-up display. Também. Ah, detalhe. Esse carro tem subwoofer, tá? Eu acho que lá atrás eu não consegui identificar. Ou está embaixo do banco alguma coisa assim. Eu preciso verificar com calma. Saída de ar para o passageiro. Olha, dupla aqui. Que bonito isso aqui, legal. E olha o acabamento retroiluminado. E aqui simula um aço escovado. Na verdade, eu acho que, pessoal, está frio. É um aço escovado mesmo. Acabamento legal. Olha, iluminação na parte da mídia em si. Que a mídia e cluster se unificam aqui. Praticamente se tornam únicos, né? Então, muito bacana. E aí temos uma saída de ar centralizada. Desembaçador de ateiro e traseiro. E também ajuste deles. Nada de start-stop aqui. Start-stop está aqui praticamente no console. Já já nós vamos dar uma palinha lá no painel em si. Mas olha a mídia. Pessoal, mídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Tem bastante formações. Então, se nós formos aqui explorar 100%, vamos ficar praticamente um dia inteiro. E aqui nós temos todos os aplicativos possíveis. Desde a Alexa, tudo que vocês acharem interessante. Android Auto, Apple CarPlay e por aí vai. E você ainda tem mais recursos aqui. Vai passando. Olha só a quantidade. Mas não vamos entrar em detalhes, pessoal. Porque senão aí toma o tempo do vídeo inteiro. A climatização, todas as funções de limitações desligadas. Então, se nós ligarmos aqui, provavelmente... Olha só que bonito. Olha que configuração legal, né? BMW é BMW. Não adianta, né? Então, BMW, Mercedes. E lá na parte superior vai aparecendo mais alguns recursos. Mas enfim, tá? E digital do Ozone também. Descendo, tem uma curiosidade legal. Que é o carregador de celular por indução. Você coloca o seu celular aqui em pé e empurra a travinha. Ele faz o bloqueio do celular para não cair. Olha só. Legal, né? Dois porta-copos. Entrada USB dupla. Tem um túnel aqui na parte inferior. E aqui nós temos todo o sistema também de conexão da mídia, pessoal. Volume, seleção, o menu, tá? Olha lá. Olha que da hora. Professional, esporte, eficiente, expressivo, relax, digital art. Então, você acessa por aqui, tá? Auto-hold tem presente que é o sistema do câmbio. A câmera 360. Vamos acessar. Olha só como tá escuro aqui. Olha a quantidade de informações que tem presente. Bacana. O pisca-alerta tá aqui. E aqui o câmbio, né? T-Ré-N-Drive. O modo S também. Freio de estacionamento é eletrônico. Então, assim, galera. Tanto recurso. E ó, esse aqui é o sistema de assistência ao motorista, tá? Olha só. Então, a propulsão e chassi. E assistência ao motorista. Vamos acessar aqui. Olha só. Desativar o start-stop, manobrabilidade, freio de mão. Olha que bacana. Tem bastante recurso, né? E abriu aqui, ó. Olha o apoio do braço. Ele é fixo, né? Mas clicou ali. Ele vai abrir. Tem aqui um, sei lá, um porta-chave, alguma coisa do tipo. Perfeito? Então, bastante detalhes. O porta-luvas tem entrada lá para o painel. Galera, só não tem iluminação, acredita? Eu achei que deveria ter iluminação. Vamos acessar o quebra-sol. Tá dando um pouco de contraste, pessoal, que eu estou fora. Não estou no sol hoje, porque tá impossível. Espelhinho com proteção e iluminação. Retrovisor interno fotocrômico. Olha toda a luz com artesia. SOS também. E aí você tem todo o ajuste de teto solar. Olha só. Tem um teto solar aqui. Não vou abrir, pessoal. Acho que tá com isso um filme novo, né? A parte de trás é fixa. Mas, assim, tudo muito bem acabado. Mesma configuração lá para o passageiro. E vamos tentar mostrar um pouquinho do cluster para vocês. Eu tenho que ser bem rápido, porque o combustível está acabando. E só aparece essa configuração com o carro ligado. Olha só. Tem um velocímetro. RPM do outro lado. E aí você tem todas as configurações aqui, pessoal. Olha só. Deixa eu só movimentar aqui, ó. De layout. Olha só. Então você consegue personalizar o layout do seu gosto. Vendo, ó. Deixa eu acho que tem três níveis aqui. É, exatamente. Tá vendo? Um pouco mais discreto. Tá dando bastante reflexo, né? Infelizmente. Mas nas laterais, vários recursos. Então, ó. Marcador de combustível. Várias luzes, pias, hora. Tem um sistema de trip também. Aviso de porta aberta. Temperatura. E por aí vai, né? Então, mediante você vai entrando aqui nos recursos. Ó. Redup display. Olha só. Ó. Lá na frente. Aqui. O carro branco tá lá. Não sei se vai conseguir enxergar. Mas tá aparecendo um redup display aqui, ó. Bem discreto. Tá vendo aqui, ó. O mapinha. Olha só. E esse carro tem um sistema interessante que ele faz a filmagem do trajeto em si. Olha só o velocímetro centralizado. Isso aqui é bonito, né? E o login M. Detalhe, pessoal. Eu tenho que desligar rápido porque o combustível tá quase. Porque senão, não tem combustível aqui na concessionária. Enfim. Muito completo. Muito bacana. Ele tem vários recursos de segurança que eu vou falar agora pra vocês. E aí, se você tem dúvida de alguma coisa, me manda um direct. Manda uma mensagem. Tá bom? E aí eu tento esclarecer mais algumas dúvidas pra vocês. Na descrição eu vou deixar a ficha técnica completinha. Então, pra vocês terem noção, se você pegar a ficha técnica desse carro, ele diz que é híbrido, um híbrido leve, 19 cavalos de potência. Mas ele tem regeneração automática, você fazendo as frenagens. Nem o vendedor sabia, pra vocês terem noção. Entendeu? Então, assim, eu vou passar mais algumas informações detalhadas pra vocês. Bora lá. E aí, Top Motors, curtiram o carro? Eu curti muito. Eu queria poder mostrar um pouquinho mais do cluster aqui, destrinchar. Mas, autonomia zerada. Senão, depois eu não volto o carro para o showroom. Ok? Enfim. Carro vem com seis airbags, controle de tração e estabilidade, assistência de partida em rampa, ACC, detector de colisão frontal, frenagem, lene AX, tudo. Tudo. O carro é muito completo, tá? E aí ele também faz a filmagem do trajeto, identifica placas de trânsito. Tem um redato de display que te ajuda bastante também. Então, nível de segurança sensacional, né? Digno aí. A manutenção desse carro, Top Motors, não tem uma tabela ferida. Então, não vou ligar na concessionária e encher o saco da galera, né? Pra isso. Mas, é um carro premium e quem compra sabe. Já seguro, eu fiz uma cotação média pela Acha Seguros, parceira aqui do canal. Na descrição tem contato aí da corretora Acha. Menor comissão possível. Na média de 14 mil. Porém, isso depende do perfil. No meu perfil é um, no seu perfil é outro, no perfil do teu parente é outro e por aí vai. Ok? Região também influencia bastante. Mas, enfim. Esse é o carro. Galera, eu entrei aqui, voltando a falar, num diálogo com o vendedor, que falou assim, não, esse carro não é híbrido. Híbrido, leve, tal, tal. A ficha técnica desse carro, ele fala que esse carro, ele tem um motor elétrico, né? Um motor elétrico de baixa relevância, vamos dizer assim. 19 cavalos apenas. Por quê? E 5 quilos de torque. Ele só faz o ajuste pra auxiliar a troca das marchas, né? Do câmbio automatizado e também o auxílio do start-stop. Então, quando o carro vai parando, ele já desliga o motor e entra o elétrico. Mas, em hipótese alguma, pra desempenho vai auxiliar, ok? E ele tem um sistema de regeneração das próprias baterias. Quem entende bastante desse carro, deixa os comentários aí abaixo. Tá? Então, eu pesquisei bastante sobre esse carro antes, no pessoal da 4 rodas, carros webs. E aí eu fiz uma pesquisa geral e realmente é. Só que não é plug-in, é um carro que é quase um híbrido leve. Então, praticamente, esse motor elétrico só tá aí pra, vamos dizer assim, estar. Tá bom? Bom, esse carro hoje foi vendido pela Facanale Motors, 359 mil reais. Nessa cor maravilhosa, linda no sol, então, nem se fala. Quem quer ter um pouquinho mais de informações desse carro, preço, disponibilidade, tem duas chegando aqui pra eles. Depois eu preciso ver que cor é que vai chegar, se é a cor única, se são duas cores. E aí, quem sabe, eu trago mais vídeos pra vocês. Tá bom? Esses carros, assim, pessoal, são mais difíceis de gravar porque demandam muito tempo. Tem que ter um conhecimento muito forte dos carros porque, assim, muita informação. Não dá pra fazer um cronograma e explicar 100%. Tá? Então, ficha técnica aí na descrição. E se vocês precisarem de mais informações, me chama. Ó, seguinte. Me siga no Instagram. E se você é fã do canal, nós temos lá, por 10 reais mensal, o nosso Close Friends no Instagram. Mas tem que me chamar no privado, né? E fazer todo o movimento que é feito manual. Aí no Instagram vai ter stories exclusivamente para quem é Close Friends. Ok? Beijo com vocês no próximo vídeo. Valeu, Top Motors!